Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho, senhores, nós temos um antigo modder do mundo do ETS2 voltando à ativa, estou falando do nosso amigo Tonho Nunes, ele já pertenceu à equipe do EA, ele já fez parte da equipe de caminhões do EA, ficou um tempo afastado e agora resolveu voltar, e ele resolveu voltar criando um pack de rebox próprios para o ETS2, bom então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, a liberação do mod que será gratuito, acontecerá pelo canal do Tonho Nunes, eu deixei o link do canal aqui no descritivo deste vídeo, então a primeira coisa que você vai fazer é entrar lá e se inscrever e acionar o sininho, é a forma que a comunidade tem de dizer para o Tonho que a comunidade quer o lançamento deste pack bom, eu recebi o pack para testes obviamente junto com o mapa A, porque o mapa A, ele tem que ser compatível com o mapa A para você poder usar e aproveitar o pack junto com o maior mapa brasileiro do ETS2 então eu vou mostrar para vocês, eu estou com bitrem sem as tampas laterais e carreguei Itaipava aqui, carreguei cerveja para testar tá, e aí agora eu vou mostrar para vocês então o que que compõe este pack aqui senhores vamos lá então a Manos é uma uma fábrica de implementos lá de Santa Catarina e o Toy está reproduzindo os reboques deles aqui no jogo bom então basicamente nós temos três modelos todos grade baixa então a gente tem a dois eixos e aí deixa até falar pode ser normal ou o Vandreleia aí nós temos o bitrem que ele é só os sete eixos e aí nós temos o rodotrem que também é nove eixos beleza né então tá bom só vou resetar isso daqui para a gente ficar com as rodas certas e não ficar tomando o tempo de vocês vamos lá vamos pegar o rodotrem bom então é o seguinte é eu tenho ele no graneleiro eu tenho ele na grade baixa lonada que ficou legal também sem laterais sem as tampas e a a tampa baixa tá vamos pegar o graneleiro aqui por enquanto bom eixos vocês já viram né só tem um modelo da parte de cores pessoal tem um monte de possibilidades tá inclusive tem da fontanela da spoiler dá para você mudar as as faixinhas principalmente o povo da Scania meu Deus do céu hein o povo da Scania meu Deus do céu bom então aqui ó você pode mudar as cores assim como você desejar inclusive a acordar do nome da lona ali e da proteção em volta da proteção inferior do reboque e aí dá até para você mudar a corda vamos fazer olha que coisa linda hein olha que coisa linda meu Deus do céu olha aí você nessa última cor você altera a lona e chassi olha que coisa linda né meu meu Deus que horroroso aqui tá bom aí ficou melhor bom então vamos lá e aqui dá para colocar os foguinho e aqui dá para você mudar a lanterna se você quiser umas lanternas diferentes ó bem legal e aqui as placas dá para você escolher placas diferentes e aqui pessoal tem uma placa que é uma placa que diz 25 19 metros 25 metros nessa versão que eu estou ela não está funcionando adequadamente mas ela estará ok lembrando que eu tô com uma versão beta né então aqui os para-lamas você pode alterar eles ao tipo 1 tipo 2 tipo 3 com lameiro tipo 2 com com tipo 1 e 2 e 2 com lameiro né vamos deixar esse aqui aqui que legal rodas é dá para você mudar né ele roda para pintura e cromada pneus obviamente para carreta já que o jogo só usa single trap você tem que usar obrigatoriamente o pneu duplo do mod tá é na parte interna aqui é a mesma coisa então dá para você colocar a placa dá para você colocar o foguinho na parte de cima tá vendo tá bem legal né é aqui a mesma coisa dá para você aí né dá para você mudar os leds aqui se você quiser cadê lá de vai lá lá aí dá para você foi esse que eu coloquei foi né aí dá para você mudar aqui dá para você colocar a placa novamente dá para você vai aí filhão dá para você colocar o foguinho então assim ó essas são as customizações que você consegue fazer nos reboques isso é válido para todos eles tá bom então se quiser um rodotrem top das galáxias tá aí hein bem bacana hein bem bacana é bem modelado pessoal não tá pesado tá bom e por enquanto são esses três modelos que a gente tem a ele tem algumas cargas especiais mas a maioria deles funciona com as cargas originais do jogo tá é essas aqui são algumas das cargas especiais que quando você tá com um grade baixo que aí você carrega e ela aparece tá show em então não se esqueça o link do canal do Tonho tá aqui no descritivo desse vídeo vai lá inscreva-se ajude ele a criar modos gratuitos para a comunidade show abraço para vocês eu vou ficando por aqui o meu vecão 560 no bitrem foi E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.